Música Puxa o Fazevan Ao vivo e na quarta da gestão Oh, quinta-feira forrozeira Aqui Chama Música Olha o passinho do mestre Zé Olha o passinho do mestre Zé Isso, mestre Olha a perna do mestre Zé Olha o outro, mestre Olha ali Olha o outro Olha o outro Música Olha o outro Olha o outro Música Puxa o Fazevan Música 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 Música